Música Dia 27 Não importa, Deus perdoa Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado Lucas 15, 24 Todos nós cometemos erros horríveis contra Deus A Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores Então não há distinção entre pecados pequenos ou grandes Todos os pecados separam o homem da glória de Deus Quando lemos esse verso, percebemos que o pai está dizendo Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado Porque o pecado mata o homem Separa o homem da glória de Deus Insere no homem uma incapacidade gigantesca de desfrutar da glória de Deus Mas não importa, Deus perdoa Se no seu coração há o desejo de se aproximar de Deus Arrependa-se dos seus pecados Arrependa-se dos seus pecados Se volte para Deus Entenda que ele, como esse pai, se alegra quando um filho volta para casa Não deixe que os seus pecados, que os seus erros cometidos ao longo da vida Ou durante esse tempo onde você se afastou de Deus Te impeçam de desfrutar do carinho e do amor do pai Volte para casa Deus quer te perdoar Obrigado Obrigado Obrigado